Quero mostrar nosso PDV, que é ideal para lojas de varejo, mercados, açougues, padarias. Uma venda rápida e prática, que vai ajudar muito o dia a dia aí do caixa da sua empresa. Vamos ver um exemplo aqui. O caixa está livre, vou fazer uma venda. Vou fazer a leitura do produto com código de barras. Vou digitar a quantidade, que é uma opção também. E vou finalizar a venda. E aí eu posso finalizar com uma ou várias formas de pagamento, inclusive calculando o troco para facilitar o caixa da empresa. Aí nesse momento, já imprime a nota fiscal eletrônica, o NFCE ou o SAT. E pronto, o caixa já está disponível para a próxima venda. Vamos ver mais algumas vantagens de ter um sistema de PDV na sua loja. Evitar as filas e com isso, oferecer uma boa experiência para os seus clientes. Vamos nessa! Além de otimizar as filas, um bom sistema para PDV abrange outros setores da empresa. Sua função é facilitar a gestão e aumentar a satisfação dos clientes. Agilidade sim, é uma das características principais do PDV, mas ele vai mais além. Com o sistema para PDV, todas as transações são registradas e repassadas automaticamente para o financeiro e baixando o estoque dos produtos vendidos. A finalização e pagamento é uma das fases mais importantes de qualquer negócio. É por esse motivo que tanto para o empresário, quanto para o consumidor, é essencial que tudo seja eficiente e, claro, sem frustrações. Por meio de um sistema para PDV, é possível selecionar o item comprado pelo consumidor, a quantidade, o preço, os descontos, o método de pagamento e finalizar a venda. Tudo em poucos cliques. Melhor de tudo é ter esse módulo de PDV integrado em seu software de gestão empresarial, que facilita muito o controle de todos os processos. Como nós vimos, o PDV busca no sistema as informações do produto, dos clientes, as formas de pagamento, simultaneamente, retira os itens vendidos do estoque, calcula a comissão para o vendedor, faz a entrada no caixa e no financeiro da empresa. Ele contribui não só para agilizar esse processo de venda, mas também para a automação e a eficiência da gestão empresarial. Optar por um sistema para PDV é uma forma eficiente de ter maior controle, economia e, com isso, conquistar uma maior satisfação dos seus clientes. Se você está começando sua trajetória como empreendedor ou está há anos no mercado, sempre vale a pena conferir as soluções tecnológicas que estão disponíveis para otimizar o seu negócio. Conheça o nosso sistema de PDV, que é integrado ao nosso sistema de gestão. Para saber mais, acesse o nosso site e agende uma demonstração. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Seguimos juntos. Abraço e até o próximo vídeo.